O Ministério Público Federal encaminhou ao STJ a manifestação contra a suspeição do juiz federal Sérgio Moro da 13ª Vara Federal de Curitiba, requerida pelo ex-deputado Eduardo Cunha. A defesa de Cunha alega falta de imparcialidade do magistrado no julgamento da ação penal relativa à operação Lava Jato. E a repórter Carolina Chaves ao vivo tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Além da falta de imparcialidade, a defesa do ex-deputado alega que o juiz Sérgio Moro divulgou opiniões sobre o caso nas redes sociais. Além disso, a defesa de Cunha diz que a transferência dele para um presídio estadual foi uma forma de forçá-lo a contribuir com as investigações. No parecer do Ministério Público Federal, cita duas decisões. Uma delas do próprio juiz Sérgio Moro e a outra do TRF4, da 4ª Região, que as duas decisões rejeitaram o pedido de suspeição do juiz. Segundo o Ministério Público Federal, a defesa de Cunha não demonstrou a quebra de imparcialidade do juiz e diz que as opiniões sobre corrupção divulgadas pelo juiz Sérgio Moro nas redes sociais são genéricas e acadêmicas. O caso, Érica, deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Com você, Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações.